E aí amigos YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Uncharted 3. É, o primeiro vídeo que eu faço desse jogaço exclusivo Playstation 3 aí pro canal. E como eu tinha prometido aí pros meus inscritos, né, lá no Face, no Twitter, eu vou trazer um detonado desse jogo, já que eu já joguei várias vezes, né, e já platinei. Então, let's go, né? Esse jogaço aqui dispensa comentários, né galera? É um jogão aí que já ganhou vários prêmios, e eu joguei aqui, eu posso falar pra vocês que vocês vão gostar muito. Primeiro eu vou passar algumas informações aqui do jogo, né, a resolução dele aqui é, vai até HD, né, as resoluções aqui que estão disponíveis, quer dizer, né, que é 480p, 720p e 1080i. Beleza pessoal? Ele tem multiplayer, né, tem jogador em rede de 2, pode jogar de 2 a 10 players. É, precisa de 1GB no disco rígido pra poder jogar ele, né, e eu fui começar esse detonado aqui, ele fez uma atualização que eu nem sabia, cara, que é 1.7. Então, depois aí eu vou trazer um videozinho também do multiplayer, aqui que eu tô, tá vendo onde eu tô selecionado aqui, ó. Eu vou trazer um videozinho do multiplayer e do cooperativo desse jogaço, beleza pessoal? Eu tô usando outra conta aqui na PSN, sem ser a minha pessoal mesmo, a que eu sempre jogo, né, que tem os meus amigos, pra eu poder gravar o detonado e tal, e fazer os vídeos aí tranquilamente. Então é isso aí, eu tô aqui com a capinha na mão, ele tem suporte ao 3D e a classificação indicativa 14 anos. Muito bom, hein, galera? A franquia característica do Playstation 3, uma busca pela lendária Atlântida da Areia, leva o caçador de fortunas Nathan Drake a uma luta desesperada pela sobrevivência que testará os limites de sua resistência, Forçando-o a confrontar seus medos mais profundos. É, galera, então vamos lá. Característica principal do jogo, ele é dublado em português do Brasil, beleza pessoal? Então já vamos ver aqui se tá tudo certinho. Ah, dificuldade, eu vou jogar normal. Vamos ligar as legendas, né, as dicas vão deixar ligado também. Tá, câmera. Botões. Deixa eu colocar um pouco mais de brilho aqui. Pronto. E o áudio? Efeitos sonoros, música. Bom, isso aqui não precisa baixar porque depois, na hora que for editar o vídeo, eu edito junto com o comentário. Tá, idioma. Português brasileiro. É isso aí, galera, olha que legal. Muito bom, hein? Tanto o texto como as legendas e a fala, tá tudo em português do Brasil. Maravilha. Esses jogos que tem dublagem, assim, ou pelo menos é traduzido, são os principais jogos que eu tento trazer pro canal. Existem outros jogos aqui que eu tenho do Playstation 3, como o Killzone 3 e o Infamous 2, que também são dublados e futuramente eu vou trazer para o canal. Só não trouxe ainda porque eu não joguei, né, galera. Não vou trazer um jogo que eu não joguei aí direito, né, pra eu ficar nubando aí demais, né. Mas como tem um tempo que eu já joguei esse Uncharted 3, né, que eu platinei, então vamos ter paciência aí que aos poucos a gente vai acostumando e relembrando, né, um pouco desse jogo. Vamos lá, então. Let's go. Novo jogo. Normal. Lembrando que eu não vou cortar as cutscenes do jogo, vou deixar tudo certinho, já que o jogo é dublado. É bom a gente entender a história e entender tudo direitinho aí. Beleza, pessoal? Então vamos aqui criar um... Novos dados, né. Já que eu tô usando o outro perfil. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês também, né, desse detonado, é que o estilo dele vai ser diferente dos outros detonados que eu venho trazendo pro canal. Eu tô trazendo os vídeos aí de 40 minutos, 30 minutos. O Uncharted 3 eu vou trazer por capítulo, beleza, pessoal? Então vai ter vídeo que vai ter 10 minutos, vai ter vídeo que vai ter 20, 25, 8, depende do capítulo, beleza? Porque eu quero dividir os vídeos por capítulo pra ficar tudo certinho. Por exemplo, quando alguém quiser pesquisar pelo capítulo 3, o cara vai lá no vídeo, vê o vídeo certinho e vê o que tem que ver, tá? Pra deixar tudo bonitinho aí. E cada capítulo tem seu título, então vai ser mais fácil pra eu poder organizar os vídeos aí e o detonado. Então, let's go! Vamos jogar o primeiro capítulo, pessoal, aí pra vocês conhecerem um pouco desse jogo. Let's go! Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Isso eu fiz. Mãos pra cima? Tá se divertindo, cara? Ah, sim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Sr. Sullivan. Sr. Sullivan. E Sr. Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata. Século XVI. Desenho elizabetano. Desenho elizabetano. Desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, Sr. Drake. Opa, opa, você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares. Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente Que fez merda. Vamos, Nate. Vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel. Peguem a maleta E saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faça o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom, é. Isso é irônico. Bom, é isso aí, galera. Aqui vai começar. Já vamos sair na mão aqui com os caras. E como o começo do jogo, né. Vai ensinar mais ou menos aí como a gente dá os golpes e tal. Esquerda. Então vai ser bem facinho. Apertando o quadrado, a gente ataca. E pressione o triângulo para contra-atacar. Opa. Vamos meter o box aqui agora, mano. Quando você ver que o cara está armando um golpe, pessoal. Já aperta o triângulo para ele esquivar. E já mandar um box, beleza? Pressione o triângulo para contra-atacar enquanto está sendo capturado. Legal. Apertando uma bolinha, a gente sai. A gente sai ali da gravata que o cara estava dando para a gente. Vamos bater aqui no Assassin's Creed, né. Pronto. Opa. É, mano. Aqui é... Aqui é o Rock Balboa, mano. Vem aqui, filhão. Ó. Você vê que o cara está armando já o... O soco. Você já aperta o triângulo para poder esquivar. É isso aí, pessoal. Muito bom, hein. Lembrando que nesse detonado eu vou ensinar para vocês. Onde pegar todos os tesouros, beleza? Então vocês vão poder ganhar esse troféu aí também, né. E é uma coisa... Tem alguns aí que é... Bem escondidinhos. O que é isso? Eita o tamanho do cara, velho. Você é grandão? Vem aqui. Vai, bate nele. Não, não vou ideia, vô. Pelo. Oh, calma aí, filhão. Ei, você derramou minha bebida. Título 1, outra rodada. Para surpreender o inimigo que está próximo, pressione a bolinha enquanto estiver segurando. Tá, beleza. Solta. Uma cabeçada para ficar ligeiro. Esse esquema aqui de combate, pessoal, lembra bastante o Batman, viu? O Arkham City. E o anterior também, né. Quando o inimigo vai bater na gente, a gente aperta o botão para contra-atacar. Paralho. Acha comigo. Cadê? Acabou? Bom, o primeiro tesouro do jogo é aqui, pessoal. Beleza? Isso aí, ó. Pegamos aí o primeiro tesouro do jogo. E o detonado também, né. Lógico. Se não estiver ocupado... Aí, ó. Ganhamos o troféu também, ó. First, primeiro tesouro. Cara... Isso tá feio. Vamos! Só me dá um segundo aqui, cara. Já estou aí. Caramba, o cara é grande demais, velho. Olha isso. Tá certo. Pronto pra mais. Legal, eu controlo ele pra sair do banheiro ali. Esquiva. Puta que pariu. Puta que pariu. Nossa. Toma. Eita. Os beiços ali até balançou, velho. Pronto. Dá descarga nesse lixo aí. Como todo cara grande, o ponto fraco são as pernas, né. Você pode ver que o primeiro chute que ele deu, ele deu bem no joelho do cara. Aqui tem outro tesouro também, pessoal. No capítulo 1. Fica aqui no canto, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Pronto. Beleza. Segundo tesouro. Ó. Se vocês quiserem ver os tesouros que a gente vai pegando, né. É só apertar aqui. E dar uma olhada aqui. Mexendo o analógico direito. E cada tesouro tem um nome, cara. Muito legal. Medalhão antigo de box. É isso aí, mano. Saímos no box aqui e já ganhamos um tesouro, ó. Muito bom. Aqui também tem as estatísticas, né. Total de inimigos derrotados. Por aqui vocês podem ver mais ou menos o que falta pra vocês ganharem os troféus, né. Como todo Uncharted, né. Você precisa matar um número determinado de inimigos com um tipo de arma. Isso aqui são as armas, ó. Então tem arma que você vai precisar matar 20. Tem outras que você vai ter que matar 30. Outro que você vai ter que matar 10. Depende da arma. Em uma jogada eu acho meio difícil ganhar todos os troféus, hein, galera. Não tem como. Vocês precisam jogar umas duas ou três vezes. E também tem a dificuldade, também, né. Que você precisa jogar em outra dificuldade pra poder ganhar os outros troféus. Vamos aí, Sully. Puta, mais carinha aqui pra gente sair no box, cara. Tá pronto pra ele, garoto? É. Eita. Caralho, porra. Segura aí, Sully. Sully. Ele chama ele de Sully, né. O bom do Uncharted 3, pessoal, é que vocês vão conhecer bastante aí o passado do Drake. Principalmente na próxima missão, né. Que a gente vai jogar com ele quando ele é menor. Próximo capítulo, perdão. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei, ei, ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não, fica abaixado. Olá, Victor. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não, você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Sr. Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero que é meu. Devolve isso. Oh, não. Oh, cala. Não. Idiota. Ah, de nada, sua majestade. Marloni, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O que? Não. Ah! Ah! Amém. Beleza? Amém. Se vocês tenham gostado do meu vídeo, pessoal. Vou pedir para vocês aí que deixem um gostei, né? E um favorito no vídeo, se você gostou do vídeo, lógico, né? Vou pedir também para quem está chegando aí e está vendo o vídeo pela primeira vez. Por favor, inscreva-se no canal para continuar a ver os novos vídeos. Beleza, pessoal? E tem outros detonados aí no canal rolando também. Se puder, dá uma conferida lá para vocês verem se vocês gostam. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho